Vocês pediram e eu vim responder Quanto custa ir no cinema mais chique? Com caminha, pipoca, champanhe, tudo da riqueza Já vou dar um spoiler por aqui É menos de 15 reais Menos de 15 reais Como eu tô com muita preguiça de ir até lá Só pra comprar o ingresso, eu vou comprar aqui pelo meu celular Por esse aplicativo aqui de ingressos Vou escolher o cineminha aqui do Lar Center Onde tem essa sala VIP Uma sala top merece um filme top Escolhi aqui a seção, mil anos para o aplicativo carregar Quase que eu quebro meu celular Vou escolher aqui a minha caminha para curtir o cineminha Olha que fofo, gente, é de coraçãozinho É aquelas poltroninhas namoradeiras E olhem lá, 13 reais O resto, gente, é só taxa por estar comprando o aplicativo Mas se você for até lá e comprar seu ingresso lá na hora Sai só por 13 reais Essa taxinha aqui é porque eu não quis ir até lá, né? Já se inscreve, deixa seu like, comenta o arroba que vai com você E me responde por aqui Você duvidou que seria menos de 15 reais?